Estamos por um fio. Como assim, Renato, estamos por um fio? O outro lado, que não se intitula esquerda ou extrema-esquerda, está prometendo, em nível mundial, frear o avanço do que eles chamam de extrema-direita. Então, medidas serão tomadas. E aí eu pergunto, quais medidas serão essas? O Macron, ele está para sofrer mais uma derrota, porque ele dissolveu a Assembleia na França, por causa que ele perdeu as eleições, o partido dele perdeu as eleições para a direita na questão eleitoral da União Europeia. Aí ele decidiu o seguinte, bom, agora eu preciso dissolver aqui a Assembleia e vamos ter eleições francesas. Bom, as pesquisas estão indicando que o partido dele vai ficar em terceiro lugar, que Marine Le Pen está avançando. E aí Macron está dizendo que pode ter uma guerra civil, se a extrema-direita ganhar. Ele chamou até o Mbappé para poder fazer campanha para que as pessoas não votem naquilo que eles chamam de extrema-direita. Já nos Estados Unidos, teremos no dia de amanhã, um debate entre Donald Trump e Joe Biden. A mídia já está se movimentando, a CNN fazendo uma força danada, pressionando pessoas, empresas que vão transmitir esse debate. E existe toda uma coisa ali por trás para mostrar um Joe Biden diferente daquilo que o mundo está vendo. Pois bem, vamos ver como que vai ser esse debate. Quem você acha que vai vencer? Deixa aqui nos comentários, será nesse dia 27. Agora eu quero te mostrar aqui na tela e por que estamos por um fio. Vou tentar passar o meu pensamento aqui para vocês. Vamos lá? Só lembrando, gente, que a nossa rifa está no ar. Você tem alguns dias para participar. Corre, que ainda dá tempo. R$0,35 o número para você concorrer a um iPhone 15 e um smartwatch. São dois, ó. Um iPhone 15 e um smartwatch. Mas aí você pode dizer, olha, ganhei e eu não quero esse iPhone, não quero o smartwatch. Eu quero R$6.000 no Pix. Então eu vou te mandar R$6.000 no Pix. Tá certo? Clica no primeiro link na descrição, você vai entrar nessa página aqui. Você adquire o seu número. Ou você pode adquirir por esses botões aqui que estão aqui, ó. Que, por exemplo, tem 300 números por R$68,25 para você participar. 300 chances de você ganhar. Quem sabe agora é a sua vez. Então aproveita aí, participe e boa sorte. Você, quando for fazer o pagamento, está no nome do meu amigo, Luiz Henrique. Tá bom? Somos da equipe Brothers Premiações. Então está no nome deles que estão me ajudando no Brasil. Tá bom? Bom, vamos lá? Olha só. Então vai ter o debate. Já está o negócio pegando fogo. Tem muita informação para lá, informação para cá. E dizem que a CNN está trabalhando forte. Forte, forte. Para poder fazer com que o debate seja voltado contra Trump. Em favor de Joe Biden. De acordo com Mark Penn. Que é um conselheiro de longa data de Clinton. Isso mesmo. Então é um cara que é o conselheiro dos Clintons que está dizendo. Olha, a CNN está trabalhando já para poder fazer esse debate em prol. Conduzir em prol de Joe Biden. Será? Já começou algo também. A Casa Branca está pressionando as redes sociais. Para quê? Para que todo e qualquer conteúdo que mostre o Joe Biden travado. Sabe aquele problema que ele está tendo? Por quê? Ele já é um senhor de idade e está com problemas. Todo mundo sabe disso. Que esses vídeos sejam taxados como fora de contexto. Como falsos. E sejam removidos das redes sociais. Então já é aquele trabalho que a gente conhece em eleição. Então quando vem eleição, o candidato que o sistema deseja começa a bombardear as pessoas. Que olha, não fale isso, não fale aquilo e etc. Então nós já estamos vendo coisas assim acontecer nesse sentido. Bem, e aí o que eu digo? Essa eleição é uma eleição que vai decidir o destino do Ocidente principalmente, mas do mundo. O que é que vai ser daqui para frente? O que o mundo vai se tornar? Um lugar melhor, um lugar pior, uma nova ordem. O que vai ocorrer a partir daí? Então essa eu chamo da decisão final. O que está em jogo, tá certo? Bom, o Donald Trump tem avançado muito nas pesquisas. E isso tem deixado ali o outro lado dos democratas muito preocupados. Porque não estão sabendo direito o que vão fazer para poder frear. Quando aconteceu lá a condenação de Trump, eles comemoraram, já instruíram. Com certeza nesse debate aí, Joe Biden foi instruído para chamá-lo de condenado. Criminoso, condenado e tal. Só que o tiro saiu pela culatra. A popularidade de Trump e as pessoas que estavam indecidas estavam dizendo. Bom, ele realmente está sendo perseguido. Vou votar nele. Isso não se faz e tal. A nossa constituição e tal, 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 tal. E aí isso está acontecendo. Bom, então veja. Tudo está caminhando para que Trump tenha uma vitória em novembro. Vamos lá que eu vou te explicar porque estamos por um fio. Então já na Europa, Marine Le Pen e seu partido estão liderando as pesquisas para vencer a próxima eleição. E o Macron já está dizendo que, olha, se eles vencerem, se a extrema-direita... Aí ele se referiu, aí eu realmente fiquei, nossa, ou a extrema-esquerda vencer será uma guerra civil. Pode acontecer uma guerra civil, nas palavras dele. Ele que se intitula centro, centro-esquerda e tal. Então, o Macron, mas tudo bem. Mas preste atenção aqui, ó. Jordan Bardella lançará uma campanha ao estilo Margaret Thatcher para recuperar bilhões de euros pagos pela França aos cofres da União Europeia se seu partido de extrema-direita sair vitorioso nas próximas eleições. O protegido de Marine Le Pen, de 28 anos, que está na campanha para se tornar primeiro-ministro da França, caso vença as eleições, né, o rally nacional, revelou o manifesto de seu partido numa conferência à imprensa ontem à tarde. Ele declarou que o partido exigiria um corte enorme entre 2 bilhões e 3 bilhões de euros nas contribuições da França para a Europa, parte de um plano mais amplo para implementar o que chamou de políticas econômicas realistas e credíveis, enquanto a França luta contra uma espiral de dívidas, né. A medida reflete a de Thatcher, que numa cimeira em 79, em Dublin, disse à CEE, né, a precursora da União Europeia, estamos a perder uma quantia muito grande do nosso próprio dinheiro de volta. Enquanto ela hesitava com a quantia contribuída pela Grã-Bretanha. E aqui fica o alerta, ó. Entretanto, num sinal revelador das políticas linha dura do partido de Marine Le Pen, sobre a grande emergência da imigração, Bardella disse que procuraria abolir a antiga lei francesa que concede a qualquer pessoa nascida em solo francês o direito de nascença à cidadania. Então, olha só, ele quer tirar essa questão que está acontecendo. Vai pra lá, tem filhos, nasce, são franceses, ele quer tirar essa questão aí, essa lei. Isso já está mexendo forte, né, num vespeiro. A revelação do manifesto do partido por Bardella ocorreu no momento em que Macron alertava que a França enfrentaria uma guerra civil se a extrema-direita ou a extrema-esquerda obtivessem uma grande vitória nas eleições parlamentares. Então, Macron coloca a condicional pra não ter uma guerra civil, olha só. Isso seria uma ameaça, né? Não, ele não vai ter só se o meu partido ganhar. É isso que ele está querendo dizer. Então, não pode ser outro além dele. Isso aí é democracia, né? Então, se a extrema-direita ganhar, nós vamos, né, vai ter uma guerra civil e não sei o que lá. Então, pra ele se torna extrema-direita. E esse rapaz aqui, então, de 28 anos, que pode se tornar primeiro-ministro da França, né? E Macron é o presidente. E aí eles vão buscar exigir até mesmo a renúncia de Macron se tiverem uma grande vitória, né? Então, tá chegando uma grande decisão. Agora, por que estamos por um fio? Por essas questões. Olha as ameaças, né? Olha, vai ter uma guerra civil se a extrema-direita ganhar. Veja, gente. O mundo, ele tá aí por realmente um fio, que eu venho falando. Então, o que que acontece? Nós vemos que os Estados Unidos estão caminhando para uma vitória de Trump. A Europa está virando a direita. Então, teve a eleição na União Europeia e a direita ganhou de forma esmagadora. E agora, dentro da França. Historicamente, França e Estados Unidos influenciam o mundo. E aí, o que que pode acontecer até as eleições ou após a eleição? O que vai ser conduzido? Bom, é só você lembrar, até mesmo quando Trump era presidente, Cadê aqueles movimentos que estavam na rua? Por exemplo, Antifas? Onde estão? Black Lives Matter? Cadê? Cadê os grupos que estavam protestando, quebrando tudo, queimando e falando que os seus direitos e etc? Você percebeu? Então, eram esses grupos nas ruas, era a mídia o tempo inteiro bombardeando. Então, eles conduzem esse sistema para poder minar aqueles que eles não querem e trazer quem eles desejam. Então, o por um fio que eu chamo a atenção é assim. O que serão capazes de fazer para evitar que essas pessoas sejam eleitas? Entenderam? Hoje, nós temos um contexto, eu acredito, que é até mais grave. Porque está envolvendo a Rússia. A Rússia, guerras, rumores de guerras. Será que poderemos caminhar para um grande conflito, até mesmo antes da eleição, para impactar nisso tudo? Tem especialistas, tem pessoas dizendo, afirmando que sim. Que isso pode acontecer. Então, eu fico assim, realmente, apreensivo e acompanhando e buscando analisar cada situação e o que se avizinha. Então, o recado do Macron foi claro. Nós estamos vendo, dentro dos Estados Unidos, todo esse movimento. E agora, pode ver que, quanto mais está chegando perto da eleição, coisas estão mudando no contexto geopolítico. Como, por exemplo, os Estados Unidos deu autorização, junto com outras nações, para a Ucrânia fazer ataques com seus armamentos dentro da Rússia. Aí, aconteceu agora aquele ataque que tirou a vida de civis, lá na Crimeia. Então, parece que o mundo está caminhando para esse ponto de embate entre países da OTAN e a Rússia. Se isso acontecer antes da eleição, será que teríamos eleição? Então, nesse contexto geral do mundo, tudo é possível. Mas, nós estamos aqui questionando, né? Não estamos afirmando, estamos perguntando, estamos questionando, buscando entender. Então, é um momento, realmente, de muita turbulência, de grande transição. O mundo está passando por essa transição. Está o pêndulo mudando de lado, que eu falo para vocês, e indo para a direita. Nós veremos grandes mudanças no mundo. Então, é por isso que tudo pode acontecer até essas mudanças se concretizarem. Deixe a sua opinião, o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E não deixe de participar, não. Eu vou te convidar agora aqui, ó. Clica no primeiro link na descrição, participa da rifa. Está chegando o grande dia, aonde nós vamos divulgar o vencedor. Vai ser lá no Instagram, está bom? Nós vamos divulgar o vencedor certinho, como nas outras quatro rifas que eu fiz aqui. E aí, você tem a chance de ganhar um iPhone 15. Olha só, está precisando trocar o celular? E um smartwatch. Ou R$6.000 no Pix. O que você faria hoje, eu fazendo um Pix de R$6.000 para você? O que você faria? Conta para mim nos comentários aí, tá bom? Boa sorte, aproveita, participe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.